Ana Carla tem muitas histórias para contar. Chegou a morar nas ruas e foi viciada em drogas. Conseguiu dar a volta por cima e hoje trabalha em uma ONG que cuida de dependentes químicos. Por sugestão de uma assistente social, fez curso de cuidador de idosos. Eu sou terapeuta, já trabalhei em várias comunidades, em clínicas de contenção. Hoje eu faço parte de uma ONG que se chama Tulipas do Cerrado, que ajuda essas pessoas que estão em situação de alta vulnerabilidade. Já trabalhei com abordagem social e esse curso de cuidador de idosos para mim me veio bem acalhar para aprender a lidar com o ser humano. Luciné está desempregada. Já Gardene até tem um emprego, mas quer crescer profissionalmente e mudar de posição no trabalho. Em comum, elas têm dois filhos cada e fizeram um curso de porteira e vigia. Já comecei a deixar currículos, estou aí com uma esperança muito grande. Vai abrir mais portas, né? Eu estou servindo de exemplo para minhas filhas, né? A gente às vezes pensa assim, vai fazer um curso de vigia. Ah, não é muita coisa. Para mim foi muita coisa. Talvez elas até queiram ingressar também na área de fazer uma faculdade, a de 20, que é meu sonho que ela entre. Talvez com esse meu ânimo de estudar, de ler, de me qualificar, talvez seja um incentivo para elas, né? A Gardene, a Lucinéia e outras 150 mulheres ganharam novas oportunidades no mercado de trabalho. Elas se formaram em cursos como assistente administrativo, cuidador de idoso e vigia pelo Promatec Mulheres Mil. A gente identifica as mulheres, principalmente as mulheres, em situação de vulnerabilidade social e econômica, em parceria com assistentes sociais tanto dos municípios quanto dos estados. E a partir daí a gente cria o programa e os cursos que vão ser oferecidos para esse grupo. Desde a criação do programa, em 2008, já foram atendidos mais de 100 mil mulheres e oferecidos 280 cursos em todo o país. Para 2018, são previstos mais de 6.500 matrículas, com investimento de quase 13 milhões e 500 mil reais. Há um número cada vez maior de mulheres chefiando famílias e geralmente essas famílias chefiadas por mulheres é que têm uma vulnerabilidade, digamos assim, maior. Então, um dos nossos focos também são isso, são mulheres que chefiam famílias e que a partir daí elas vão ter condições, a partir dos cursos elas vão ter condições de, enfim, melhorar de vida, procurar um emprego mais digno e melhorar a condição de vida. Então, como a gente geralmente costuma falar aqui dentro do MEC, é uma revolução na vida dessa pessoa.